Um evento que misturou preparo físico, fôlego e adrenalina foi realizado no último domingo na praia do Rio São Francisco em Januária. A travessia do Velho Chico reuniu jovens, adultos e veteranos que sabem muito bem o que é encarar uma prova de pura resistência. Praia de Januária, principal ponto turístico de julho. Mas aqui a natureza também dá lugar para a aventura. Pelo segundo ano, é realizado o evento Travessia do Velho Chico, que começou na modalidade canoas. Oito participantes, dois em cada canoa, remaram de uma margem do rio à outra. Era preciso recolher uma bandeira fincada no barranco e voltar a remar até o local da largada. Um percurso de 800 metros. Tonio Marcos e Lucas Justiniano não tomaram conhecimento dos demais concorrentes e terminaram em primeiro lugar. Alegria que quem até fez possível. E a gente saiu num ritmo e conseguimos imprimir o mesmo ritmo e voltar. Com o ritmo conseguimos. Mas graças ao bom companheiro que eu tenho e ao treinamento. É muito bom, né? A gente tá aí disputando mais uma e ganhando. Os competidores são muito bons, né? A gente treinou pouco, mas a gente tá aí acostumado. Eu e o meu parceiro, a gente já tá acostumado com vitória, né? E tem muitos anos que a gente vem aí. Sempre, qualquer competição que tem, a gente tá lá disputando os primeiros lugares. Então, a gente, na hora que tem uma disputa, a gente vai pro primeiro mesmo. Não tem essa. Depois foi a vez dos praticantes do caiaque simples entrar na água. Seis caiaqueiros tiveram que encarar marolas e um duro trajeto de 1.500 metros. Esforço físico e bastante treinamento são importantes para quem almeja chegar na frente. A Dailton terminou em primeiro, com direito a torcida organizada. Antes da última modalidade, a natação, a presença do nadador Benedito Gonçalves Oliveira, januarense que, por muitas vezes, foi campeão carioca, brasileiro e sul-americano em saltos de plataformas. Eu, na verdade, pratiquei mais os saltos ornamentais. Então, quando eu cheguei no Fluminense, lá no Rio, aos 20 anos de idade, eu fui lá para saber se eu podia fazer salto lá. Aí o rapaz me perguntou, você já saltou em piscina, treponinha? Eu digo, não. Já saltei muito no cais, lá de januária. Ah, mas então deu salto ali. Aí eu fiz o salto, ele gostou. Fica aí para a gente treinar. Aí, a partir daí, não saí mais do Fluminense. Fui campeão carioca cinco vezes. Fui tricampeão brasileiro. Meu primeiro título eu ganhei em Belo Horizonte, no Minas Tênis. E disputei os jogos pan-americanos. Disputei os campeonatos sul-americanos em Buenos Aires. E depois, nos veteranos, eu participei de natação em Toronto, no Canadá. E todo ano, em januário, eu continuo nadando com esse rio maravilhoso. E é isso aí. E nos preparativos da prova que visa atravessar o Rio São Francisco, nadando, este casal de quase 60 anos. Tereza será a única mulher a participar. Olha, o que vale é a participação e o evento. A gente sempre veio aqui em januária e sempre sonhou em ver isso aqui. Falava um rio tão lindo, uma praia tão linda, poderia ter aqui competições de natação, de barca. Então, é com muita alegria que nós estamos vendo isso aqui hoje, pela primeira vez, no caso. Tudo pronto. E os 10 participantes caíram na água. Depois da competição de canoas e caiaque, a prova mais difícil. A natação. Aqui, 10 competidores dão braçadas fortes. É preciso muito fôlego para atravessar o majestoso Rio São Francisco. E o jovem Leonardo, de 28 anos, conseguiu provar que natação é o seu forte. Com um tempo de 10 minutos, foi capaz de superar 500 metros de muito esforço e também coragem. Primeiramente, eu sempre desejei participar de uma prova aqui na praia de januária. É uma cidade maravilhosa, que tem um potencial no quesito esporte gigante. Eu já havia treinado umas duas vezes aqui, apesar de que eu treino para lagos e mares, né? Que é o seu tefato triato. Mas, eu não esperava chegar em primeiro, mas esperava chegar entre os primeiros, né? Com uma certa modéstia, mas é o que eu esperava. E olha a Tereza aí. Será que ela conseguiu chegar até o fim? Não consegui. Tive que parar no meio e vir de barco, porque é duro. Na hora que eu achei nada, nada, nada. Falei, bem, agora eu estou bem. É muito Rio na frente ainda. Mas foi legal, valeu demais, adorei participar. Já o pescador Francisco conseguiu. Aí, aí, aí. Nada demais isso aí. Mergulho, tiro o fundo d'água e faço o cão. Eu dei de si aí. Que é terrível. Só não ganhou, né? Não deu para ganhar, não. Mas deu para valutar um pouco. Todos os primeiros colocados em cada prova foram premiados com sopéus, medalhas e incentivo financeiro. O evento Travessia do Velho Chico foi uma realização da Radical Eventos, em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes. A gente pensando em Januária, pensando no esporte, o que deu foi isso. Graças a Deus, mais um evento. Graças a Deus, evento realizado com sucesso. Obrigado, Januária. Obrigado, meu Deus, por tudo. Obrigado, Januária. Obrigado, Januária. Obrigado. Obrigado, Januária. Obrigado, Januária. Obrigado, Januária. Obrigado.